Se na saúde tivermos os serviços que precisamos, próximos para todos, para os mais pobres, para os mais ricos, para os mais jovens, para os mais idosos, podemos sentir-nos felizes. Somos o Conselho do Distrito do Porto, com equipamentos de saúde, extensões e centros de saúde, todos quase novos e com melhores condições. Batemos-nos por isso e ganhamos. Mas agora precisamos de fazer com que todos os mais frágiles, os mais idosos, possam ter acesso mais facilitado à extensão de saúde que os serve. Com os centros escolares, todos já perceberam que vamos ter escolas maiores, melhor equipadas, mas porventura não as vamos ter todas à porta de casa. Vamos ter necessariamente de adquirir alguns mini autocarros para completar a frota de transportes do município e garantir que todas as nossas crianças, ainda que não tenham a porta da escola junto da porta de casa, tenham uma porta de uma escola muito melhor e com acesso facilitado através de transporte. Vamos fazê-lo. Já este ano, a partir de setembro, todas as nossas crianças vão ter a escola a tempo inteiro que o país disse que teria ou que o Governo disse que teria para o país. E bem, as nossas crianças vão tê-lo porque nos preparamos para tal. Mas esse transporte, numa rentabilização de recursos, será utilizado por nós para colocar à disposição das freguesias que tiverem também como extensão de saúde aquele que é o planeamento nesse agrupamento. E por isso, depois de deixarmos as crianças, iremos diariamente, a uma e a cada uma das freguesias, procurar levar os mais idosos, os que tiverem mais dificuldade até ao centro de saúde, de forma a que seja um acesso completo àqueles que são os serviços de saúde que hoje temos à nossa disposição. E permitam-me neste particular deixar-vos também em parênteses. Todos juntos, eu tenho de vos convidar, não apenas para continuarmos esta caminhada de força, de exemplo, de esperança, de confiança, porque sabemos que estamos certos, mas tenho de vos fazer também o apelo para prosseguirmos nesta caminhada, uma caminhada de verdade, uma caminhada que não se verga a enganos nem a palavras loucas, a palavras irresponsáveis de quem tanto lhe faz, que conduz as pessoas para o abismo, o que lhe importa é porventura somar votos e depois há de ceder. Ou então, porque não sabe nada nem tem competência, julga que vai por aí e se todos caírem, também tanto faz desde que chegue à cadeira do poder, conforme é apenas o seu interesse pessoal. Efetivamente, durante estes quatro anos, para além da crise económica, para além dos obstáculos em termos de receitas serem cada vez menores, tivemos um outro obstáculo, que não posso deixar de partilhar convosco, hoje à noite, como incentivo para o trabalho que teremos de hoje em diante, até ao dia 11 de outubro, que é aquele que decorre de uma inexistência de alternativas em felgueiras, porque os partidos políticos foram tomados por interesses individuais, de gente que não tem mais nada que fazer na vida e porventura também não tem mais nada que oferecer que não seja o logro, o mau caminho, a mentira e o engano. Fizeram-no sempre, durante estes quatro anos. Votaram contra todas aquelas que eram iniciativas que efetivamente eram importantes para felgueiras. E só uma vez emendaram a mão quando perceberam que iam ser responsabilizados por felgueiras deixar de ter os 15 centros escolares e então emendaram a mão para os viabilizar. Estiveram contra a ampliação do edifício e dos espaços do Conselho. Estiveram contra, seguramente, porque não queriam que os felgueirenses tivessem um atendimento especializado, qualificado e próximo. Um atendimento de informação para resolver problemas e garantir que os serviços que o município deve prestar cheguem a todos na mesma qualidade que devem chegar a vontade que nós políticos temos em relação à resolução dos problemas de todos e naquilo que tem a ver com os nossos serviços. Confundiram, enganaram. Até vieram a fazer entrevistas e chamaram a comunicação social mais uma vez para dizer mal de felgueiras porque não gostam de felgueiras. Gente desta não gosta de felgueiras nem dos felgueirenses. Estiveram contra todas aquelas que eram iniciativas importantes. Ouvimos durante anos criticar-nos porque não fazemos a Praça Doutor Machado Matos. Naturalmente, que eles sabem que a Praça Doutor Machado Matos só não foi feita antes porque o terreno da Praça Doutor Machado Matos não é terreno municipal. E por isso era necessário comprá-lo e era demasiado caro para aquilo que eram as finanças do município. Não deixamos de ter metas mas fazemos cada coisa no tempo em que é possível e na certeza de que temos de ir todos juntos todos juntos ainda que uns possam mais do que outros mas que essa é a nossa missão garantir que somos muitos que somos todos aqueles que fomos felizes. E por isso votaram contra quando a Câmara conseguiu negociar o terreno para fazer a Praça Doutor Machado Matos. Votaram contra mas felizmente fomos mais aqueles que votamos a favor. E a Praça Doutor Machado Matos vai ser lançada a concurso ainda durante este mandato. aguarda apenas o Visto Tribunal de Contas para fazermos a escritura do terreno e podermos construir na cidade. Aqui em baixo o nosso Parque da Cidade a complementar com aquele que é o Parque da Cidade no nosso Monte da Santa. O Parque das Maravilhas que nós fazemos todos os dias como o Parque das Maravilhas de todos nós dos mais idosos daqueles que querem caminhar que querem fazer algum desporto daqueles que querem apenas estender-se na relva ou querem ir até ao bar ou querem brincar no Parque Infantil de todos nós no nosso Monte das Maravilhas mas queremos também ligá-lo à cidade para fazer cada vez mais cidade para nós todos não apenas o centro da cidade de Felgueiras mas a consolidação dos nossos centros urbanos num planeamento que se há ímpar no país tenho ouvido imensos governantes responsáveis técnicos empresários dizerem e repetirem e é seguramente verdade que o planeamento que existe em Felgueiras devia replicar-se no país mas que não existe se vocês olharem comigo para o nosso centro da cidade podem verificar que o centro escolar de Margaride nasce exatamente ao lado da escola preparatória e da escola secundária e que do outro lado temos as infraestruturas esportivas da cidade desde as piscinas agora ao campo relevado com balneários com uma pista BTT com uma pista de atletismo um sonho também de anos ali tudo bem junto no centro e no coração da cidade mas sobretudo e em primeiro lugar bem junto dos vossos dos nossos filhos de forma a que a escola possa usufruir de todos aqueles equipamentos mas que depois da escola possamos nós todos usufruir desses equipamentos se olharmos para o Conselho vamos ver replicado com uma devida dimensão este mesmo modelo em todos os agrupamentos se olharem para a lixa o centro escolar que está quase concluído também está exatamente no mesmo campus educativo da escola preparatória da escola que tem já um pavilhão e uma piscina à sua disposição e por isso todas as crianças da cidade da lixa vão poder ir para a escola e desde o jardim de infância até ao final da escolaridade ocupar, viver, usufruir do mesmo espaço qualificado e isto replicado para as famílias que durante muitos anos se preocupavam e tinham de levar um lado um filho porque vai ao centro escolar outro lado outro filho porque vai à escola preparatória outro lado outro filho porque o ventura vai para a creche ou vai para o jardim de infância hoje a partir de hoje a partir de setembro todas as famílias vão ter oportunidade de poder levar os seus filhos mesmo com idades diferentes para o mesmo sítio numa mesma viagem com uma mesma garantia de que os seus filhos podem ficar na escola podem ir trabalhar descansados não têm de se preocupar porque eles vão estar entregues com pessoal qualificado para além dos seus professores e com inúmeras atividades para poderem crescer mais e melhor e mais capacitados Música